Olá eu sou o Thales, sejam bem vindos ao canal Radicalizando Filmes, hoje irei explicar um filme japonês de terror e suspense chamado The Promised Neverland, o filme começa com uma garotinha de 11 anos chamada Emma levantando de sua cama e acordando seus amiguinhos, essas crianças vivem num orfanato chamado Grace Field House, lá todas essas crianças vivem felizes sendo cuidadas e guiadas por uma doce mulher chamada Isabela, todos na casa a chamam carinhosamente de mãe, mesmo que não sejam conectadas por uma ligação sanguínea, elas vivem como uma grande e alegre família, sendo criadas com muito amor por sua mãe, o dia de todo mundo sempre começa quando Emma os acorda, em seguida todos sentam juntos a mesa e tomam um café da manhã nutritivo e diferenciado. No orfanato as crianças tem aulas normais como em qualquer outra escola, Emma e seus dois melhores amigos Norman e Ray sempre conseguem as melhores notas. As crianças também tem números de identificação tatuados em seus pescoços e não sabem de nada sobre o mundo do lado de fora do orfanato. Esse orfanato é cercado por uma grande área gramada e uma floresta onde as crianças podem brincar a vontade, no entanto elas não tem permissão para passar pela cerca que existe ao redor da propriedade. As crianças chegam ao orfanato ainda bebês mas não ficam lá para sempre, elas são criadas para serem adotadas por pais adotivos e saírem do orfanato. Dessa maneira uma menina chamada Connie vai deixar o orfanato hoje, as crianças lhe desejam boa sorte e que seja muito feliz com seus novos pais. Em seguida todos se despedem, depois disso Isabella leva a pequena Connie até a entrada do orfanato para encontrar seus novos pais, enquanto isso Emma encontra um bichinho de pelúcia de Connie em cima da mesa e corre para fora com Norman para devolvê-lo a garota. A menina não consegue dormir sem esse bichinho. Eles chegam até o portão de entrada e percebem que Isabella e Connie não estavam lá, os dois lentamente passam pelo portão onde encontram um pequeno caminhão e ninguém por perto. Ao olharem para dentro do caminhão, os dois ficam aterrorizados. O corpo sem vida de Connie estava lá dentro com uma flor espetada em seu coração. Eles ouvem vozes se aproximando e decidem se esconder embaixo do caminhão. Do nada duas criaturas grotescas se aproximam deles. Emma e Norman ficam em choque, paralisados de tanto medo. As criaturas falam umas com as outras sobre a carne humana ser a melhor que existe. Um deles afirma que a carne que vem desta fazenda é de elite e é guardada para o seleto grupo de demônios mais ricos. As crianças então descobrem que seu orfanato na verdade é uma fazenda onde eles são criados como gado apenas para serem comidos por demônios. Quanto mais inteligente é o aluno, mais cara e de qualidade é considerada a sua carne. De repente Isabella chega lá e conversa com o demônio chefe sobre os alunos que conseguem a maior pontuação na classe. Esses alunos são os considerados mais saborosos e estão sendo cada vez mais requisitados. Isabella os vinha educando com excelência a fim de torná-los mais saborosos e valiosos para os demônios. Ela promete trazer as crianças de mais alto valor na próxima vez. Norman e Emma escapam por pouco sem serem vistos e correm para o orfanato. Emma cai e começa a chorar gritando de desespero. Ela alega que a garota que eles viram não era Connie e se recusa a acreditar que sua mãe possa ser tão má. Norman tenta acalmá-la e diz que eles tem que correr para longe do orfanato, mas Emma está preocupada com as outras crianças que são como família para ela. No dia seguinte, Emma e Norman falam sobre os acontecimentos do dia anterior. Norman sugere que eles planejem uma elaborada e complexa fuga do orfanato e não contem aos outros antes que o plano esteja completo. Eles decidem cruzar a cerca para ver exatamente como é o mundo exterior. Depois de caminhar pela floresta por um bom tempo, eles alcançam uma parede muito alta. Eles não podem passar por cima dela, então decidem voltar. Enquanto isso, uma garotinha chamada Naila se perde na floresta. Isabela olha em seu relógio e consegue encontrar Naila rapidamente. Emma e Norman veem isso e percebem que o relógio é na verdade uma espécie de transmissor com o qual ela sabe onde estão todas as crianças em tempo real. No dia seguinte, Norman e Emma vão para a floresta com uma corda com a qual planejam cruzar o muro. Só então eles são pegos no flagra por seu melhor amigo, Ray, que suspeita deles. Norman revela a verdade sobre o orfanato para Ray, contando-lhe tudo o que ouviram e viram naquela noite. Ao contrário do que eles pensavam, Ray acredita neles quase imediatamente. Ele afirma que eles devem fugir do orfanato o mais rápido possível. Porém, Emma insiste que eles não devem deixar as outras crianças para serem comidas. Em casa eles descobrem alguns livros que continham um selo com o nome de William Minerva e também palavras escondidas como mensagens criptografadas. A noite Isabela apresenta a todos a nova babá e ajudante dela, a irmã Crony. A chegada de Crony torna tudo muito mais difícil para o grupo. Depois vemos Isabela e Crony conversando quando Isabela revela que encontrou o brinquedo de Crony e está ciente de que Emma, Norman e Ray sabem sobre a verdade a respeito do orfanato. Entretanto ela está confiante de que eles não conseguirão escapar. Depois de uma brincadeira de pique-pega contra a irmã Crony que foi completamente derrotada por Norman e Ray, os três amigos partem para conversar em particular. Norman acredita que alguém entre as crianças é espião de Isabela e fornece a ela todas as informações. Se isso for verdade eles sabem que só pode ser um dos mais velhos. O grupo decide contar a duas das crianças mais velhas, Don e Gilda sobre a realidade do orfanato. Os dois não acreditam neles a principio, mas acabam concordando em ajudá-los. Quando os três estão sozinhos começamos a ter noção da real genialidade de Norman. Ele revela que disse a Don e Gilda dois locais diferentes das cordas que eles estão prestes a usar para escalar a parede. Aquela que desaparecer primeiro irá revelar quem é o espião. No dia seguinte uma das cordas desaparece, porém Norman revela que a história da corda foi uma armadilha para Ray. Ele disse a Ray uma localização falsa para descobrir se ele era o espião e Ray caiu nessa armadilha. Entretanto, agora também percebemos o quão genial Ray também é. O garoto diz que descobriu a verdade sobre o orfanato há muito tempo, mas sabia que não poderia escapar. Nessa época ele confrontou Isabella que disse que não se importa que ele seja dado a um demônio um dia. Então sem saída ele se ofereceu para ser espião para ela, para que em troca ela atrasasse sua adoção. Contudo, Ray não disse a Isabella sobre o plano das crianças de usar a corda para escalar a parede, o que faz Norman acreditar que ele não é leal a ela. Ray então revela que há muito tempo planeja fugir, na verdade foi ele quem roubou o brinquedo de Connie para que Emma e Norman pudessem descobrir a verdade e também tentar fugir. Norman decide usar Ray como espião duplo e o mantém na equipe. A noite Ray vai até Isabella e relata falsamente a ela sobre Norman tentando envenenar sua comida. Isabella agradece, mas diz que está chegando a vez de Ray ser adotado. No dia seguinte todas as cinco crianças estão planejando pular a parede quando Crone as ouve conversando. Em vez de reportar a Isabella, ela se junta a eles. Acontece que Crone também já foi uma estudante como eles. Ela quer tirar Isabella do cargo e se tornar a nova mãe do orfanato. Para isso, ela está pronta para ajudar as crianças. À noite, as crianças visitam seu quarto. Crone conta a eles tudo que ela sabe sobre o mundo exterior. Há mais de mil anos, os homens e os demônios estavam em guerra. Depois de uma longa e sangrenta batalha, as duas raças decidiram não incomodar uma a outra. Um acordo chamado A Promessa foi feito. Segundo esse acordo, tanto humanos quanto demônios viveriam em seus próprios mundos separados. Alguns humanos foram deixados para trás no mundo dos demônios e assim foram iniciadas as fazendas de criação de humanos. Ao comer humanos inteligentes, demônios assumem seus atributos, o que os impedem de se transformar em monstros irracionais. Isso também beneficia os humanos. Por isso, eles permitiram o sacrifício de humanos na fazenda, para que o mundo pudesse ficar em paz. Antes de irem embora, Crone também lhes informa sobre o local onde os rastreadores estão instalados em seus corpos, atrás da orelha. No dia seguinte, Isabella se despede de Crone e lhe entrega uma carta. De alguma forma, ela descobriu suas intenções e conseguiu fazer com que a mulher fosse transferida. Ao sair, Crone vê sua avó supervisora no portão, essa avó é como se fosse a diretora geral de todas as mães em todas as fazendas de crianças. Ela faz um demônio comer Crone por ter tentado ajudar as crianças. As crianças então executam seu plano. Emma e Norman vão para a parede enquanto Ray enrola Isabella. No entanto, seu plano logo falha quando Isabella tranca Ray dentro de uma sala e vai pegar Norman e a própria Emma. Ela os encontra perto da parede e finalmente os confronta, alegando que ela deu a eles tudo que eles precisavam na vida, então eles não devem resistir ao inevitável. Emma tenta impedir Isabella e enquanto elas lutam, a mulher acaba quebrando a perna da garota. Isabella então informa a Norman que ele foi adotado e amanhã será seu último dia no orfanato. O grupo se reúne à noite. Eles estão preocupados com Norman que afirma que morreria feliz se isso significasse que todos no orfanato ficassem seguros. Emma e Ray conseguem convencer Norman a fugir e esperar o momento certo para voltar e resgatar a todos dentro do orfanato. Durante a noite, enquanto todos estão dormindo, Norman encontra uma caneta estranha em sua gaveta. Essa caneta havia sido deixada lá por Crony para ajudá-los a escapar. No dia seguinte, Norman sobe na parede com a ajuda de uma corda para fugir, porém ele encontra um penhasco que não tem como atravessar. Ele retorna ao orfanato e aceita sua morte. O grupo então se abraça pela última vez com lágrimas nos olhos. Isabella finalmente o leva embora enquanto Emma chora de agonia. Para a surpresa de Norman, ele é levado para um homem ao invés de um demônio. O homem afirma que supervisiona tudo o que acontece entre o mundo dos demônios e dos humanos. Norman pergunta se ele é o tal William Minerva. O homem fica surpreso ao ouvir esse nome e diz que não. Enquanto conversam, um demônio chega na frente de Norman pronto para devorá-lo. Nos próximos meses, vemos uma Emma deprimida se recuperando de seu ferimento. Ela e Ray perderam todas as esperanças e se esqueceram de seu plano de fuga. Isabella os observa todos os dias e fica feliz por todos estarem sob seu controle. Depois de dois meses, finalmente é a vez de Ray ser entregue aos demônios. Na noite anterior, Emma vem visitá-lo e diz que eles ainda têm uma chance. Porém, Ray decidiu colocar fogo em si mesmo junto com a casa. Quando o fogo começa a se espalhar, Emma chora e chama por Isabella. Ela chega, manda as crianças saírem da casa rapidamente e tenta apagar o fogo. Depois de um tempo, ela percebe que nenhuma criança estava dentro da casa. Acontece que esse sempre foi o plano de Norman. Ele deixou tudo escrito em uma carta para Emma antes de ser levado embora. Nos últimos dois meses, Emma não podia fazer nada suspeito porque estava sendo observada por Isabella. Então, em vez disso, Don e Gilda contaram as outras crianças seu plano e os prepararam para isso. Emma não podia contar a Ray antes porque Isabella os estava observando de perto. Infelizmente, eles têm que deixar várias crianças menores de quatro anos de idade porque não conseguiriam levar todas elas com eles. Porém, Emma deixou Phil a par de toda a situação. Ele vai tomar conta de todos e instruí-los até que ela possa voltar para resgatá-los mais tarde quando tiverem mais ajuda. Agora, eles escalam a parede conforme Isabella se aproxima deles com a ajuda do rastreador. Ela logo percebe que o aparelho não está funcionando porque as crianças removeram o dispositivo que tinham instalado em seus ouvidos. Finalmente, quando todos estão no topo da parede, eles arremessam as cordas para o outro lado do precipício e deslizam por elas até a outra extremidade. Ray fica impressionado pois as crianças não estão assustadas. Parece que elas treinaram muito durante todo esse tempo. Emma é a última a ir. Porém, antes que ela possa deslizar, Isabella chega e ameaça cortar a corda. Emma emocionadamente diz a Isabella que ela sabe que matar seus filhos tem sido difícil para ela. Isabella sempre quis ver seus filhos crescerem e está realmente orgulhosa deles por terem chegado tão longe. Porém, ela nega tudo que Emma diz e continua mantendo sua palavra sobre querer as crianças de volta. Emma assume o risco e desliza pela corda. Isabella tem a chance de cortá-la, mas para a surpresa de todos, ela não cortou. A mulher observa as crianças que criou chegando do outro lado e sorri para elas pela última vez. As crianças então caminham pela selva. Eles param quando Emma conta a eles sobre a caneta que Crony havia deixado para eles. Essa caneta projeta uma imagem no ar ao ser aberta. Uma coruja emerge da imagem e os guia possivelmente até um lugar onde eles ficarão seguros. Enquanto isso, Isabella fica na frente da avó e do supervisor dos dois mundos. Eles estão decepcionados com ela por deixar as crianças mais valiosas de todas fugirem. No final do filme, ela é alimentada para um demônio como punição. O filme termina com Emma e as outras crianças olhando para o horizonte onde criaram um novo futuro de liberdade para eles. Obrigado por assistir! Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!